Ivan dos Santos, um dos coordenadores aqui da comunidade, esse espaço é dedicado a quais atividades, senhor Ivan? A atividade nossa aqui do Memorial, do Cultural, é o levantamento das próprias pessoas fazerem seus artesais, mostrar sua estrutura dentro da relevância dessa Memorial aí. Inclui, simplesmente, uma atividade grande que teve a reforma de novo da Marçal de Souza, do Memorial da Cultura. Isso daí é um grande importante para nós, que nós vamos recantivar de novo a nossa cultura, deixar expandido o artesã aqui no Memorial Cultural daqui do Marçal de Souza. Então essa reforma veio numa boa hora, né, Ivan? Veio um grande expandimento daqui das comunidades, foi uma grande alegria pelo povo, né, que é essa reforma que teve aqui na Marçal de Souza de novo. De novo, mostrar a sua cultura e mostrar os artesãs e o grande trabalho que eles têm dos indígenas.